O ferro elétrico é uma arma, fala, vai me dizer pra mim que não, o ferro elétrico não é arma, você pega um cabide de arame, que essas lavanderias mandam pra você, você dobra o cabide, etc, não é uma arma, é, a faca não é uma arma, é, então cadê os falsos moralistas desse país? Uma caneta, uma caneta como essa aqui, ó, se você pegar e enfiar aqui, ó, no pescoço de um cara e enfiar do outro lado, ele morre na hora, se você enfiar aqui na coxa, o cara morre na hora, então, que que adianta desarmar, fazer campanha, gastar bilhões, porra, falsos moralistas, que aparecem nas televisões, pregando moralismo, parecendo fresco,